É dia, é uma festa de cores no céu Papagaio, pandoga, amores ao léu Quem olha e não cansa é quem sonha, talvez O sonho de voltar a ser outra vez Uma criança Foi-se um sim Fiz greve de fome Ah, meu filho, tu ainda estás com um pouquinho de febre Eu vou buscar um chazinho pra ti Tá, mãe, tá Ai, que coisa mais chata essa gripe Ai, não aguento mais Mãe, eu queria te mostrar um desenho que eu fiz Tava no quarto, ficou maravilhoso Ai, eu imagino, filhinha, mas agora não dá Eu preciso fazer um chazinho pro teu irmão Ele está muito gripado Ai, que saco, mãe, eu queria te mostrar a clora Por que que tu não pode? Querida, filhinha, agora a mamãe não pode Ai, que saco, eu não queria mesmo mostrar a clora Ai, tem paciência, menina O teu irmão está gripado, mas que coisa Bete, Bete, oi, guria Oi Tudo bom? Não, não, não Ah, vamos brincar, Bete Não estou afim Ué, o que que aconteceu, Bete? Aconteceu? É que aqui em casa ninguém dá bola pra mim É tudo petuca, petuca Ai, Bete, não é bem assim, guria Ah, tu estás exagerando Não está exagerando nada Agora mesmo eu fui pedir pra mãe Olhar um desenho que eu fiz Que estava maravilhoso E sabe o que ela disse? Que precisava vender o tuca primeiro Ai, pode um negócio desses Ai Ah, Bete, mas se a tua mãe não viu o teu desenho É porque ela tem algum motivo, né? Não tem nada É que ela gosta mais do tuca do que de mim Oh, não É feliz, amiga Ai, Bete Bete Oi Oi Ai Ai Que dor de cabeça Ai Essa gripe é muito chata Eu não tenho vontade de fazer nada, cara Nada Ai Ai Mãe Será que agora a senhora poderia ir ver o meu desenho? Ah, fala direito, minha filha Ai, tá, é que tu pode ver o desenho agora Querida, eu não posso neste momento Mas eu estou super curiosa pra ver esse teu desenho Pô Cara, pô, eu estou muito mal Não dá nem pra conversar, hein? Não dá, né? Até dá, sim, um pouco Mas eu fico cansado logo, cara Parece que essa gripe te pegou mesmo, hein? Ah, nem me fala, nem me fala Tô louco que ela vai embora loguinho Ai, que bom, que bom que tu quer ver meu desenho, mãe Ele ficou legal mesmo Ai, eu tenho certeza disso, minha filha Que ele deve estar muito lindo Vamos ver o teu desenho, vamos? Pô, pô, eu já tô com sede de novo, cara Amanhã! Ih, o teu irmão está me chamando de novo Eu vou ter que ir lá, filhinha Depois eu vejo o teu desenho, tá? Depois Já vou, Tuca! Ai, não acredito Tu viu como ela gosta mais de Tuca do que de mim? Amiga Ai, Pete Ah, Pete Ai, eu não posso te ver assim, minha amiga Mas eu tô triste, eu tô triste A mãe não gosta de mim Ela só quer o Tuca, o Tuca Quer saber? Quer saber de uma coisa? Eu vou agora mesmo falar com aquele metido Ele vai me... Para, menina Ele vai, eu posso falar com ele Ai, Pete, Pete Olha aqui, ó, seu metido Para de ficar chamando a mãe o tempo todo, tá? Eu quero mostrar um desenho pra ele Não consigo Porque ele fica chamando ela todo o tempo E ela só precisa ficar atendendo o bebezinho Ai, guria, para, para de friscar, guria Guria chata O que que foi que eu fiz, hein? O que que eu fiz de errado? Eu só tô chamando a mãe porque eu tô doente Doente, eu tô muito gripado Ah, tá nada, invenção Tu fica só se fazendo aí, tá? Só pra mãe ficar te dando atenção Mas eu também preciso da mãe Ela é minha mãe também Eu não tô fazendo nada disso, guria Eu tô gripado mesmo Que guria, ó Olha aqui, ó Eu tô te avisando Para com isso, tá? Vamos embora, menina Vamos embora que eu não aguento mais Que guria, ó Ai, esse guria é chato mesmo, né? É, Pete O Tuca, ele tá doente mesmo Ele até tá falando diferente Ai, bem capaz, tá nada Tá, sim E eu acho que é por isso, né? O Tuca tá doente E aí a tua mãe tem que dar mais atenção pra ele Ai, eu não sei Eu não sei não, tá? Pra mim, ela não ia fazer isso Mãe! Sim, filhinha, sim O que que tu queres, minha filha? Eu tô com sede Ó, eu já vou trazer uma vinha Só um pouquinho Mãe! Ah, já vou, Bete Estou indo E agora, mãe? O que que foi, minha filha? Eu esqueci os meus lápis de cor Lá na sala Pode trazer pra mim Tá bem, Bete Aí pega lá, mãe Vai, pega lá Mãe! Bete, estou indo, filhinha E o que foi agora? E o que foi agora? Tu não trouxe água ainda pra mim Mãe, Tuca Não vai começar tudo de novo Vai Foi isso, cara? Sim Eu tô com uma dor de garganta E um pouco de dor de cabeça também Boa, amigão Boa, amigão Agora é o Zecão que ficou doente, guria Ah, coitado do Zecão Olha aqui, Bete Eu acho que a gente vai ter que chamar a mãe, né? Pra ela cuidar dele Pelo amor de Deus, Tuca Não te dá conta? A mãe tá trabalhando E é que eu repita Que é que eu faça um desenho Puxa A mãe cuidou da gente tão bem Quando a gente tava doente Então acho que a gente pode retribuir um pouquinho Agora em nós mesmos Cuidar do cancinho Tu me ajuda, guria Ai, o que que eu tô falando aqui? Claro que ajudo Pô, legal, legal Vamos nós dois cuidar do Zecão Ah, eu acho que eu vou precisar de um osso novo, viu? É, um osso vai melhorar minha gripe Tchim, tchim Eu também quero água E quero um biscoito E quero... Ô, Bete Eu quero um cafuné na minha cabeça Ah, Bete Tchim, tchim Legal, legal Olha aqui, ó Vou ficar legal Que depois eu vou trazer água pra ti, tá, Zecão? Ó, a gente tem que cuidar muito bem do cachorrão É Eu não queria magoar Eu não queria magoar você Foi sim, sim Eu não queria magoar você Eu não Thursday ��